Olha amigos do programa, estou aqui com um rapaz, ele foi preso hoje com drogas, qual é a quantidade? Fala bem direitinho. Oito quilos de maconha. Oito gramas? Oito quilos. Oito quilos de maconha numa operação da polícia civil e da polícia militar, é isso mesmo? Também encontraram arma de fogo com você? Foi, que é minha. E você mora onde? Vamos lá na trilha dela, só sei o nome do bairro mesmo. Você não sabe o nome do bairro, então você não é de Coruatá, você veio de onde? De lá de Codó, não sei. De Codó? Você veio pra cá, lá em Codó você também traficava ou só veio trazer essa maconha pra Coruatá? Não, lá só roubarra mesmo. Aqui em Coruatá? Em Codó. Se dizer quem foi, você bate o paletó, não é verdade? Então você vai engolir essa cadeia sozinho? Não é o jeito, né, não? Você já foi preso quantas vezes de Codó? Não, acho que foi umas sete vezes. Não, sete vezes é conta do mentiroso. Quantas vezes? Não, tem passagem lá, né? Tem umas dez. Acho que tem, né? Esse é um tijolo de maconha, não é, Felipe? Tijolo de maconha, ó. Olha o tijolo de maconha que foi apreendido, ó. Tudo nesta mega operação. E esse três oitão aqui, niquilado. Isso aqui botava terror. E tava assim de elemento de fora aqui na cidade de Coruatá. E foram presos todos, todos os sete estão ali enjaulados. Esperando pra ser transferido para o presídio de Coruatá.